Sob uma forte tarde de verão, o restaurante La Martina no Campolim foi o palco do lançamento da 11ª feijoada do bloco Boca a Boca no domingo, dia 2 de fevereiro. Com muita caipirinha e petiscos típicos de boteco, o grupo Samba e Família deu uma amostra do que promete ser o Carnaval de 2014. A tradicional feijoada será no dia 23 de fevereiro no Monteiro Lobato. Outro dia encontremos a vez do que pide o desculpa, mas agora acendemos. Isso não se faz a vez, mas não se encomenda. Amor e do bom, o chão é um rato na porta. Isso não se encomenda, mas agora não se encomenda. O nosso sonho é um rato, o chão é um rato na porta. Amor e do bom, o chão é um rato na porta. Faz, 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 faz. Amor e do bom, o chão é um rato na porta. Amor e do bom, o chão é um rato na porta. Não deixe de morrer, eu chorei, não me viva, eu chorei. Não pensei em que eu tinha, a da próxima minha mãe morri. Música 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 Música